Agora, dando seguimento ao caso que teve muita repercussão no seio social, em que uma criança faleceu momentos depois da mãe desta se ausentar, deixando-a sozinha em casa na zona da várzea, dirigimos mais uma vez a casa da família para obter novas informações. Revoltada com a dimensão que esta situação tomou, a avó da criança está preocupada com o estado psicológico da filha, que tem apresentado sinais preocupantes. Desta vez, não querendo gravar entrevista para preservar a imagem da filha, que tem sido alvo de vários julgamentos e críticas, sobretudo nas redes sociais, a mãe fez saber em off que a menina de 19 anos está guardando o julgamento em liberdade, reforçando mais uma vez que a filha não foi a culpada desta situação. Segundo a avó, após o ocorrido, a menina ficou traumatizada e tem pensado frequentemente em pôr fim à sua vida. Contou-nos que a filha tem dois filhos, sendo que o primeiro é fruto de um relacionamento com um jovem quando esta tinha apenas 14 anos, sendo que este foi assassinado ainda na sua gravidez. Disse que desde então sente que a filha ficou abalada e que não tem senso de responsabilidade. Devido à última situação, avançou-nos que tem evitado deixar a jovem sozinha em casa e disse-nos que nesta segunda-feira irão levá-la a uma consulta num psicólogo. Segundo a mesma fonte, a jovem de 19 anos precisa de apoios e de acompanhamento porque está atormentada com o ocorrido. De recordar que o menino de nome Kaique era uma criança com necessidades especiais e faleceu momentos depois de a mãe o ter deixado. A mãe da criança, segundo a avó, estourou décimo ano de escolaridade e sempre que saía, deixava-a com a criança.